Foi lançado na última terça-feira, dia 3, a campanha Agosto Lilás em alusão ao enfrentamento da violência contra a mulher. O evento aconteceu na Somaçu, em Campo Grande, e contou com a presença de lideranças governamentais e não governamentais. A subsecretária de Estado de Políticas Públicas para Mulheres, Luciana Azambuja, fala da importância de uma campanha como essa no período de pandemia. Em tempos de pandemia, essa campanha faz-se ainda mais necessária, porque muitas mulheres que permaneceram confinadas nos seus lares foram vítimas de uma violência muito cruel. O lançamento da campanha Agosto Lilás também é um marco para a Lei Maria da Penha, que completa 15 anos, um momento de desafios e enfrentamentos na luta da violência contra a mulher. Estamos comemorando, nesse mês de agosto, os 15 anos da Lei Maria da Penha, que é uma das três melhores leis do mundo na proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. O Ligue 180 é a central de atendimento à mulher do governo federal, funciona todos os dias, 24 horas por dia, e dá informações sobre serviços existentes e também aceita denúncias que podem ser anônimas. Em Mato Grosso do Sul, no site da Polícia Civil, também é possível formalizar uma denúncia anônima através do site nousecale.ms.gov.br.